E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Se você pegar essa agora, mano, percebeu que tá improvisado. Fala que vai me botar na chapa quente, se acha que você vai ganhar, mano, você tá chapado. Hoje eu me mando nesse MC, percebeu que eu falo, oh shit. Você fala que isso é avalanche, tem a look e surfando no beat. Você percebeu que agora, mano, tá ligado que você é fraco nesse beat. Tem a look e surfando no beat, você me olha, tá me chamando até de cá do Maverick. Vai, só pra você, tenta fazer isso, só que você não consegue. Mano, essa é a levada muito fácil, só que você não faz, mas vem se aprende, percebe. Se matem, filha! Vem na culpa, tchau, 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 tchau. Vamo quem vamo, quero o meu bagulho. Mais um ano, quatro é bloco. Um, dois, três, vai! Vão, 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 vão. E aí, 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 aí. Aham. Oh, aham. Ok, ok, ok. Já que você quer moto, pega essa, mano. Bate o CMC, já falo como é. Claro que é moto, é a cria de quebrada. Fuga na polícia, mano, de XRE. E aí, aí, aí. Mano, aqui você não sabe nada. Você não é bike, seu flow não roda. Porque é só levada com a plada. Minha quadrada, minha levada é redonda. Até se eu rimar, se aqui na capela. Você tá dando fuga de XRE. Nunca deu uma fuga na canela. Quer vir falar que você é favela? Mano, eu te mato agora. Nesse instante, eu dou fuga na canela. E ainda entoco o seu corpo e o Instagram. Mano, cala sua boca, você é muito fraco. Minha levada, agora esqueça. Cheia, não dá fuga na canela. Porra, porque canelada é na sua cabeça. Mano, eu sabia o rima. De canelada, de canelada, te quebro, me chamo Anderson Silva. Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado? Vou quebrar sua canela, porque você não representa nem um pouco quando manda esse freestyle na favela. Tá ligado, mano, que o bagulho é louco. E agora eu vou retroceder esse pancada, resolver esse Anderson Silva na faculdade de AP HD. Deixa o like, se inscreva no canal, se você pode fazer a campanha junto, é nosso. Bato esse MC aqui na frente do povo. Ele palha no meu mano, só te é medrojo. Onde é que tu filma, nós quebra a canela, eu te chuto e quebra a canela de novo. Você não coloca essa batalha em brasa, você quer me quebrar na frente do povo. Eu sou favela, filha da puta, eu busco em casa. Se você não tá ligado, que o bagulho é louco e aqui é 300. Vou te matar e fazer igual, tira a gente pra tu ficar de exemplo. Claro que você busca, mano, agora eu tô matando, tá ligado como o Diego que chega na parada. Claro que você fala que você me busca na minha residenção, você chega na minha porta e vira fusão de bala. Tá ligado que o bagulho é louco e conteúdo é uma farada que você não tem. Enquanto o seu pacamba mira em mim, um cafangamira em tu também. Tá não ligado, mano, que o bagulho é louco e você não entendeu a levada. É claro que eu te peguei de surpresa, botei uma C4 na tua privada. Tem que pegar minha levada, mano, a que cê não tá na faixa. Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar caixa. Cê tá com medo, mano, só que não adianta, agora você não é bom moço. Você queria quebrar a caixa, encaixando na base, eu quebro seu pescoço. Pega a mão, você vai tomar na cara. Tá ligando, quer o subnível. Cê queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível. Mano, cê sabe que o Jayá te matando no free. Ei, sopa, quem tem fro? O que esse cara tá fazendo aqui? Você vai ter que tomar essa levada, cara. Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada. Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada. É beat trap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara. Ele, mano, u, ei, oh, 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 ei, mano, u, é matar ele, mano. Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista. É malta ele, mas calma, família, eu sou assassino, frio e calculista. Eu tenho a malta, eu te mato, ei, mano, você não se liga. Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida. Mano, nessa cê sumiu, você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil. Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é. Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé. Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você é que só brisa. Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva. Eu tô te quebrando agora. Você pensa só que cê não consegue, mano, você sabe que cê tem marola. Mano, no beat trap você é aluno, cê não sabe, cê tá de marola. Porra, me chamar de professor porque cê é beat trap e eu sou a sua escola. Ei, 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 ei. Quer ver uma tuê, só que agora ele não veio. Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio. Olha quem já tá bacana falando agora, eu sigo na farsa. Tô mandando com o pessoal, falando umas merda, mandando as dancinhas sem graça. Olha só, malucão. Vou falar pra você. Falar nada com nada, nada com nada, é sem proceder. Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia. Fala nada com nada e quer ganhar na coreografia. Olha, vou no improvisado. Que eu saí pro programa do Fostão, pra dançarina, é do outro lado. Olha que agora é bacana. Então você se acostuma. Aprendi a rimar no trap, vou falar pra você que trap não é porra nenhuma. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Vai, vai, aí. Aí, aí, aí. Ah, mano, que que é isso, bro? Tá chateado, né? Ó, esse cara chateado, mano, o Jay é louco que te matou. Uh, sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow. Uh, mano, você serve, ei. Se você não sabe a dança, então jingue. Uh, esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing. Uh, essa que você perdeu. Uh, cocô, chupa, bailarina, você ruim no trap, é louco, meu. Se tá maluco, segue, mano, dame que eu vou te quebrar. Vou tá fraco na batalha, mano, agora você não vai ficar. Eu sou reféu, mano, cê sabe, na improvisada. Eu vou fazer aqui os trocadilhos e vou dizer que eu sei mandar em mim improvisada. Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego aqui na parada. Eu sou reféu, rimo pastel com água e digo que é intercalada. Não sabe nada. E tem flow, vou rimando na levada. Eu olhei pro Jayalook, olha o povo de fazer salada. Ei, tá ligado, né, meu mano? Pega o microfone que agora é bom. Sabe, né, mano, que eu vou encaixando, sabe, tio, agora perante o tom. Mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar. Barba descolorida, esse daqui é o foguinho trapstar. Ô, tá ligado? Verso que agora eu não sou insensato. Esse é o foguinho, meu mano, que é viagem. Pega na cobre e também no largato. Ei, sabe, né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci. Cê pega na cobre e também no largato. Agora eu vou cobrar esse MC. Ei, mano, tá ligado? Eu fazendo freestyle eu não sei o que agora é inovador. Você tem bigode descolorido. Enquanto nós é favela bigode de cobrador. Mata ele, Jayalook. Jogando pro alto todo mundo, vamo lá. Manda vibe. E aí, mano, uh, você falou de salada? Nego, você é o fila da puta, mano. Sabe como é que eu te ganho com a minha palavra? Vem tá salada de fruta. Pega, mas você não sabe nada. Uh, você vai morrendo quase. Uh, não é foguinho, tô cuspindo fogo. Eu sou o freestyle start. Pega agora. Manda essa bala. Quero ver se você consegue isso. Cê não consegue, Jayá que te mata. Porque Jayá não brinca no compromisso. Você falou que é cobras e largato? Mano, pra mim você é só moleque. Cara, eu sou cobrar e largato. Você não tem flow, então larga do trap, cara. Oh, sou te quebrado menor. Vai, onde você mais só? Uh, você me chama de Thanos. Bum, eu te reduzi a pó. Vai, pega a levada. Quero ver se isso aqui você tem. Você não tem. Eu te matei. Bang, 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 bang. Uh! Tá, mano. Uh! Vai, vai. Ei, mano. Aí, aí. Mano, mano. Que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu. Você falou de Shaku. Sebe de trap, DJI, é Tupac, Shaku. Pega, mas você não entende nada. Uh! Agora você tá perdendo. É poderoso, castiga. Você é bom mais ou mais ou mais ou mais ou menos. Mais ou mais ou mais ou menos. Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimando perante o sereno. Você falou de Pikachu, meu mano. Você tá ligado, meu mano. Fazendo freestyle. Cê sabe, nessa fita eu sou a lectude. Cê não tá pegando. Não tô pegando. Tá ligado que eu já tô no quase. Não tô pegando. Infelizmente, acho que cê também não pegou a bootline. Como na cara. Mano, não sabe. Why? Mano, cê sabe que aqui cê não viu. Uh! Cala sua boca, mano. Agora eu tô invocando o Cristo. Mano, agora eu vou falar pra tu. Tá aqui, a punchline. Hum! Enfia no seu cu. Ei! É punchline, só que o verso não convém. Você falou de anime, não é punchline, mano. Porque eu sou um punchman. Oh! Enfia no seu cu. Nessa que você perdeu. Joga pra cá, Jayá tá pulando. Eu não gosto disso. Enfia no seu. Cara, eu tô quebrando, meu mano. Vai! Vai que aqui cê não pode. Será que tá te quebrando nesse freestyle? Você calma essa corte. Uh! Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs. E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Rima, sou o HD aqui.